Piedade, pague o que nos deve, somos tontos de idade. Ei, Nelson! O que é isso, gente? O que é isso? O Nelson não pagou tudo o que devia pra eles? É isso mesmo? Eu tô em choque. É, gente, o que é? Até parece que vocês não conhecem o Nelson. Ei, Nelson! Tenha piedade, pague o que nos deve, somos tontos de idade. Até logo! Tá aqui, pariu. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Só me faltava essa. Augusto! Augusto! Augusto, vem aqui. Tô aqui, tô aqui. Augusto, como você pode perceber, lá fora está acontecendo um protesto... Democrático. Democrático, é, lá fora. E eu me pergunto, como lidar com um protesto democrático? Gás lacrimogêneo, claro. Diz que velho sindicalista vai bem com pimenta. Ô, Nelson, o que é isso, cara? Você não vai lá fora pra ver o que os caras querem, não? O que os caras querem? Eu também quero muita coisa, dona Sueli. Entendeu? Eu quero um drone novo, eu quero uma Lamborghini, entendeu? Mas eu não tenho. Aí eu tenho que me conformar, eles têm que entender isso também. Eles só querem o dinheiro da demissão deles, Nelson. Bom, acontece que eu demorei pra pagar eles, inclusive pra pagar todos vocês, porque eu estou esperando fechar um negócio. Que negócio? É, com os chineses. Com os chineses, Nelson? Ah, Nelson, conta outra, vai. Como outra? Com os chineses, sim. Vai ser um negócio da China, com uma empresa chamada Chongman. O mentiroso compulsivo, quando aquado, vai inventar qualquer outra mentira pra conseguir manter a primeira mentira. E depois vai ter que inventar uma terceira mentira pra manter a segunda. E assim segue, num ciclo de mentira sem fim. Chongman. Chongman é um nome de merda. Chongman é muito ruim. Não, no Chongman não dá, inventa outro. Não, é sério. Esse papinho é pra não pagar eles, é isso? Que papinho? Que coisa de papinho que nada? Inclusive a doutora Karen, a CEO deles, acabou de ligar, dizendo que eles querem agilizar o negócio. Aliás, quem ligou foi o tradutor, óbvio, porque eu não sei falar chinês, claro. Claro. Doutora Karen. Karen. Chinesa. Sim. Uma Karen chinesa. Não tem Karen na China, Nelson? Claro que tem. Karen na China. E eles estão vindo agora para o Brasil, para dar uma olhada na nova aquisição da Chongman. O que é isso aqui? O posto de Chongman? A empresa Chongman. Não sei por que você está dando risada. Que é ruim. Ai, Nelson. Que é ruim. Ruim. Ruim demais. Vai se acostumando. Aqui vai. Vai se acostumando. Me põe. Chongman. Chota. Calem. Calem, doutora. Calem, calem. Calem. Calem a boca, vocês. Sai daqui. A China produz sete em cada dez árvores de Natal do mundo. E eles nem comemoram Natal. Se eles quiserem, nem tem Natal. Mas eles querem. Sabe por quê? Porque a China produz 80% dos brinquedos do mundo. Fora, Nelson! 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 Meus queridos e estimados Osiris. Seu Verne. Bernadette Batata. Acorda, Batata!